Muito obrigada, presidente. Cumprimento, saludo a todos os vereadores e vereadoras hoje aqui e quem me ouve em casa também. Mulher é morta a facadas e marido é suspeito do crime. Dia 28 de 10. O turista do Uber é suspeito de matar esposa. Ele foi preso tentando cometer mais crimes. 25 de 10. Em pouco menos de duas horas, duas mulheres da mesma idade são assassinadas Curitiba e região metropolitana. Esses crimes que se chamam feminicídio e que somam em número de quatro aconteceram nas últimas duas semanas. Pavoroso. O tema que eu trago aqui para a gente discutir tem muito tempo e quero chamar a atenção de um aspecto. Este aqui é o orçamento fiscal e da seguridade social da prefeitura, enviado aqui na Câmara, na data, mensagem, 29 de setembro de 2017. Eu li. E fui buscar aqui as questões relativas às políticas públicas para mulheres. Sempre no primeiro ano de gestão, só fazendo essa observação, os prefeitos são obrigados a enviar à Câmara Municipal o plano plurianual, onde prevê ali o orçamento em relação a todas as políticas da cidade. No dia 29 de setembro, como eu disse, a mensagem veio e trouxe as metas elaboradas pelo prefeito Rafael Greca, o projeto prevê ações em obras, áreas da prefeitura, etc., etc., que são de curto prazo e de longo prazo. Muito bem. E está previsto ali para todas as secretarias. nada, nenhum real para a política para as mulheres. Zero de orçamento. Zero. Me impressiona. No começo do ano, eu me lembro que os movimentos sociais foram atendidos pelo prefeito, pelo secretário da SGM, e que eles compactuaram e disseram que iriam manter todas as políticas públicas para as mulheres. passam-se dez meses do governo e isso não acontece. O que a gente tem visto, na verdade, é um desarranjo, é um desbanche das políticas públicas que já vinham sendo construídas na gestão anterior. Os senhores sabem que, na gestão anterior, nós tínhamos uma secretaria extraordinária para mulheres, que, por ser extraordinária, não permaneceu, quer dizer, ela não se torna ordinária e, obrigatoriamente, a nova gestão não tem que acatar a questão da secretaria. Ela some e nós ficamos agora à deriva. E fizeram um desmanche, senhores, nessa gestão, no que tange a secretaria para mulheres. Eu fui fazer uma pesquisa, onde é que estavam as coisas? Pelo projeto da Lei Orçamentária 007-2017, exercício de 2018, folha 345, de forma genérica, está entre as atribuições do gabinete do prefeito e outras atividades. A coordenação da assessoria de natureza especial para assuntos relevantes ao interesse da municipalidade, a coordenação do gabinete de gestão integrada municipal de segurança pública e a coordenação da assessoria de direitos humanos. Verifica-se, nesse mesmo plano, na folha 347, que não há referência ao Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Absurdo, absurdo. Daí eu fui fazer mais uma pesquisa. Uma parte, vereadora. Já lhe concedo, vereadora. Descobri. Olha só. Assessoria. Então, eu tenho o Conselho Municipal das Mulheres ligado à SGM. E tenho assessoria de direitos humanos, assessoria de direitos humanos e políticas para mulheres, no gabinete do senhor prefeito. Então, um pedaço lá, um pedaço cá, e não tem um real, e não tem um planejamento, e não tem um nada para a questão da política para as mulheres. Os senhores estão brincando. Eu penso que a gestão está brincando com uma coisa tão importante. Quatro feminicídios só nas últimas duas semanas. E eu quero dizer também que a percepção que eu tenho é que não se sabe fazer política pública para as mulheres nessa gestão. Não se sabe. Porque eles pensam que fazer política pública é distribuir mamografia. Não é. Política pública para mulheres é muito mais com isso. É uma preocupação que vem de uma demanda que a gente assiste claramente da necessidade de mulheres fazerem políticas com relação à educação, com relação à saúde, com relação a direitos políticos também, e nada acontece nessa cidade. Eu fico impressionada também porque Curitiba, capital do estado do Paraná, não tem ainda uma secretaria para mulheres. Do estado do Paraná, eu fiz uma pesquisa, nós temos, Pitanga já foi um instinto, mas, olha, o Moarama, General Carneiro, Londrina, Fazenda Rio Grande, Campo Mourão, Maringá, Guarapuava, Toledo, Apucarana, Porto Vitória, Rolândia, Cascavel e Chopinzinho. Estamos atrás a um retrocesso na capital do estado do Paraná, na cidade de Curitiba, com relação à questão de políticas públicas para mulheres. Estamos abandonadas, senhoras. Nós, mulheres, e todas as mulheres da cidade de Curitiba. Estão aí dependendo de quê? Dependendo do entendimento da gestão, porque a gestão precisa se capacitar em relação a isso. Eu me disponho a capacitar a gestão, se necessário eu for, dou dicas, informo, participo de reunião, seja lá o que for. Mas, de qualquer forma, esse aqui, essa minha manifestação é um desejo que a gestão pública tenha a percepção e que venha tratar de uma política pública para mulheres para impedir, para impedir que outras tantas sofram desrespeito, assédio, crimes, etc., 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 etc. Muito grata. Pois não, vereadora? Isso é uma parte. Uma parte na sequência, vereadora. Muito obrigada, vereadora. É um tema muito importante. Eu já tive uma crítica em relação à política sobre drogas. E agora, também, a vossa excelência faz uma crítica em relação ao investimento político em defesa da mulher. É como se a mulher não estivesse sendo violentada, assassinada. É como se tivesse um véu nesse executivo, nessa gestão que não... Ou a gente chega à conclusão que o prefeito não gosta de mulher. Pode ser isso também. É provável. Mas, assim, saber que nós, mulheres, não estamos sendo representadas nem valorizadas no executivo, isso nos entristece muito. Agora, nós precisamos pensar em ações, vereadora, como a vossa excelência disse. Nós estamos realmente prontas para ensinar o executivo a ter um olhar diferenciado para essa questão, que ela atente no nosso município, que ela atente no nosso país. Se não me engano, Piracuara é a primeira cidade de violência contra a mulher, primeira a nível de nação. Então, isso nos preocupa muito. E está aqui do nosso lado. Curitiba não está longe. Podemos pensar, então, vereadora, enquanto casa, nós somos oito mulheres aqui no parlamento que precisamos avançar nessa questão. e fazermos uma comissão especial em defesa da mulher. Vamos iniciar aqui. Eu acredito que a mesa vai nos apoiar e vamos iniciar um debate importante nessa casa, porque não dá para ver o prefeito dessa cidade, com esse olhar, com essa maneira de trabalhar em relação às mulheres, nós vamos agir aqui na casa enquanto parlamento. Mas parabéns pelo seu debate. Obrigada, vereadora. Vereadora Josette, por favor. Obrigada, vereadora. Gostaria de parabenizá-la pelo tema trazido. E acredito que esta política pública é mais uma das políticas que na área de direitos humanos tem tido retrocesso na gestão do prefeito Rafael Greca. Nós tínhamos caminhado, lógico, com os limites, enfim, com muitos desafios ainda, mas com a criação da Secretaria Extraordinária dos Direitos da Mulher e com a implantação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que foi consolidado um projeto de lei a partir de um amplo debate com a sociedade e com os movimentos de mulheres. E hoje nós vemos o espaço do Conselho também totalmente desarticulado, não há priorização e acredito que a política pública destinada às mulheres está se limitando à Casa da Mulher Brasileira, que é importante. É bom lembrar que foi um espaço construído com recursos do governo federal e é uma política que vinha sendo expandida em todo o Brasil a partir do plano nacional de políticas públicas para as mulheres, mas que hoje eu acredito que aqui no município de Curitiba tem se limitado a esse atendimento no momento em que ocorre a violência contra a mulher. E nós precisamos muito mais que isso. Nós precisamos de políticas públicas debatidas com a sociedade nos espaços de participação popular, que eu acredito que é o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres e políticas articuladas de prevenção articulando as diversas secretarias, seja educação, saúde, assistência social, no caso, nós temos aqui a FASC, a fundação, e outras secretarias que nós sabemos que tem um corte transversal, um recorte transversal, e que a gente precisa fazer com que isso retome e que nós tenhamos um debate de política pública de prevenção também. Então, o feminicídio é um grave problema na nossa sociedade, a violência contra a mulher de uma forma geral que vai desde a questão física até a violência psicológica, patrimonial, e não é possível que um município como o nosso retroceda da forma que está retrocedendo. Então, parabéns pela sua fala e estamos juntas nessa caminhada em defesa dos direitos das mulheres e políticas de prevenção à violência. Uma parte, vereadora. Uma parte, vereadora. Pois não, vereador Goura. Também, parabenizá-la pelo tema. Se tiver tempo, uma parte, vereador. E eu acho que é um lamento e um repúdio geral a essas altíssimos índices de violência contra a mulher. Não é um caso isolado apenas, a senhora muito bem colocou. Só queria lembrar que também estamos todos estudando o PPA e acho que cabem muitas emendas ali que precisamos articular para que sejam incluídas e que sejam votadas e aprovadas aqui. Nesse caso específico e em outros também. Vereador Valmir. Vereadora, parabéns por abordar o tema. de extrema importância. Chegamos à conclusão, vereadora, que além de questão de cultura ou falta de cultura, e carecemos sim de políticas públicas tanto na prevenção quanto na repreensão e na conscientização. Esse eu vejo por um lado que é um problema crônico porque a própria polícia ou a guarda vejo que além de falta de infraestrutura sente-se desmotivada por falta de um rigor da lei, aplicação da lei quando de repente leva o agressor e daqui um dia ou no mesmo dia já está solto. Mas por outro lado, Vossa Excelência, nessa bandeira, conte conosco, deixar claro que as mulheres não se sintam desamparadas pelos homens dessa casa que vão apoiar a senhora e todas as iniciativas. Obrigado. Bom ouvir isso, vereador Volmir. Vereador Osias. Quero parabenizá-la por esse debate e dizer que também estou com a senhora nesta luta a favor, sim, das mulheres, de políticas públicas para as mulheres. Nós sabemos que o investimento não falta só em Curitiba, mas falta no nosso país inteiro. Um investimento mais maciço em políticas para a defesa das mulheres. Porém, precisamos também investir não só nesta área, mas na segurança pública, endurecendo as leis, tornando a violência contra a mulher um crime hediondo. Nós precisamos endurecer as leis contra esses homens que têm essa cultura de agredir as mulheres. E também precisamos rever alguns veículos de comunicação, como a Globo, que na última semana passou uma cena de estupro na sua novela. E isso é um absurdo no nosso país. Nós lutamos para que a mulher seja valorizada, seja segura, e vem um veículo de imprensa e coloca uma cena como essa. Parabéns. Vereadora Maria. Obrigada pela parte. Vereadora, sempre preocupada e atenta ao que acontece na nossa Curitiba com as mulheres. A gente sabe o que acontece muito com jovens, mas as mulheres sendo mortas desta maneira, ainda nos dias de hoje, é muito lamentável. Então, eu quero, a sua explanação foi boa para a gente tomar ciência, sim, que temos que lutar, temos que defender a classe feminina, o que está acontecendo não pode mais acontecer em Curitiba. Vamos lutar por isso, estamos juntas nessa discussão. Muito obrigada. Eu quero mais, para finalizar, mais 30 segundos, eu quero dizer porque haja entendimento, nós precisamos promover, fortalecer a participação igualitária, plural, multirracial das mulheres nos espaços de poder e decisão. É isso aí. Muito grato, muito grato, senhores.